Eu sou! Essa missão pode ser difícil. Hoje no Esquadrão Dino, a Senhora Moynihan é capturada pelo Victor Veloce. Ele pegou ela! Será que o Esquadrão Dino vai conseguir resgatá-la antes que o Veloce descubra a verdadeira identidade da Senhora Moynihan? Temos que libertá-la! Vai, Dino! O Dinossauro Troiano Olha só, podíamos estar lá fora tomando sol, velejando, em vez de presos aqui dentro num sábado, estudando matérias inúteis como mitologia grega. Afinal, o que importa as histórias que os gregos contavam há milhares de anos? O que tem a ver com jogar futebol melhor ou com salvar o mundo? Eu entendo a sua frustração. Algumas matérias podem parecer irrelevantes, mas uma educação completa é a melhor forma de ter sucesso na vida. É isso que eu tenho tentado dizer. Sem estudar matemática e ciências, eu nunca teria conseguido fazer essas belas invenções para dinos. Sabe, a sua frustração pode não vir apenas dos estudos. Mas também ser resultado do estresse pelas coisas que vocês fazem. Provas, esportes, obrigações familiares. Sem falar em salvar o mundo do Victor Veloz. Veni, vidi, visi. Pode repetir, senhor. Um ditado latino que significa vim, fi, venci. E pelo que observei nos últimos meses, eu acho que chegou o meu dia de finalmente vencer esses dinossauros perfeitos. Um estudo cuidadoso das imagens registradas em vídeo indica que eles são cinco. Um pteranodonte. Um estiracossauro. Um estiracossauro. Um estegossauro. Um espinossauro. E um tiranossauro. Cheguei à conclusão de que o motivo por não termos capturado nenhum deles é que não tivemos uma força suficiente, combinada com os tipos certos de mutantes. Mas desta vez, vou criar mutantes de uma espécie famosa por seu comportamento incontrolável. Os livros não valem o papel em que são impressos. Afinal, quem é que está ligando se o xerife de Nottingham pôs uma recompensa pela cabeça do Robin Hood? É, ou se o Guilherme Teu acertou numa maçã na cabeça do filho. Ou que uma maçã caiu na cabeça do Isaac Newton. A maçã não acertou a cabeça do Isaac, Caruso. Ele a viu cair. Mas foi uma boa porque ele descobriu as leis da gravidade, sem as quais não teríamos chegado na Lua. Quer dizer que o que vocês aprendem é importante. Só que não puderam pôr em prática ainda. Apareceu um mutante em Manchester, New Hampshire. Um mutante não, vários mutantes. São seis. O sinal está fraco. Quer dizer que foram contaminados. Mas vão sofrer mutação completa. Pelo menos a gente vai tirar uma folguinha dos estudos. Essa missão pode ser difícil. Eu vou com vocês. Que bom te ver de novo, Sra. Moynihan. Igualmente, Arnold. E obrigada por emprestar o seu jipe pra gente. Tem certeza que não vai mesmo cobrar? Bom, eu jamais recusaria os seus famosos bolinhos de Siri. Combinado. Uma exposição de cães. Beleza! Adoro cachorros. Não se forem mutantes com duas toneladas. É, seriam grandes demais pra dormir na minha cama. Vou ficar aqui com o Caruso. E ficaremos de olho no Veloce. Os sinais estão vindo daquele lado. Seja o que for, está aqui dentro dessa caixa. Abre aí. Ah, não são umas gracinhas. É, mas a qualquer momento eles vão virar labrador-sauros. Dino 1 pra mamãe-sauro. Seis filhotes estão para virar mutantes. Olhem só! Cachorro malvado! Eca! Que nojo! Mutante gigante babão! Quietinhos! Tô achando que essa é a hora em que a gente deve gritar. Vai, Dino! Vai, Dino! Foi a 50 milhões de anos. Foi! Foi a 60 milhões de anos. Foi! Foi a 70 milhões de anos. Foi! Vai, Dino! Eu sou! Eu sou! Eu sou! Eu sou! Do Esquadrão Dino! Eu sou! Eu sou! Do Esquadrão Dino! Eu sou! Foi a 50 milhões de anos. Foi! Vai, Dino! Deu certo. Tem quatro deles. Vamos! É uma emboscada! Me dá os detalhes! São os homens do Veloz, sim, em toda parte! Vou te ajudar, Fiona! Eles estão fazendo a lição de casa. Nunca foram tão organizados. Meu Deus! Tarde demais! Tenho que ajudá-los! E por mais que eu deteste isso, só existe um jeito. Doutor Veloz! Não se preocupem. Não sou o Veloz. Senhora Moynihan. Pra trás! Você? Eu reconheceria essas cores em qualquer lugar. E eu esperava nunca mais ver essa sua cara desprezível. Já devia imaginar que você estava por trás desses dinossauros perfeitos, atrapalhando os meus planos. Alguém tinha que proteger a raça humana de um réptil como você. Alguém, talvez. Mas não você. Tragam os outros caminhões. Desta vez, ele nos pegou. Não se a minha comunicação telepática funcionar como antes. Parem! Olhem para aqueles homens. Hora de brincar. Eles podem escapar desta vez. Mas você, não. Ele pegou ela! Hora de resfriar e degenerar! O sinal indica que o Veloz está com ela na Raptor Dine. Então nós vamos até lá e nós vamos resgatá-la. Falar é fácil, cara. Se eu conheço o Veloz e antes não conhecesse, a toca dele é mais escondida e tem mais armadilha que o mais sinistro dos videogames que eu já joguei. E perdi. Como é que eu posso bolar um plano? O colegial Kittery não ensina manobras militares para dinos. Só sai um pouco de história, álgebra e essa literatura inútil. Tudo o que aprendemos é inútil. Até a hora de colocarmos em prática. O Kukassauro aí tem razão. Temos que usar a cabeça. Como o Newton quando viu a maçã cair. Não, o Newton, o Robin Hood. Então foi o Robin Hood que descobriu as leis da gravidade? Não, eu estou falando da recompensa que o xerife de Nottingham oferecia pelo Robin Hood. E daí? Daí o Veloz ofereceu uma recompensa também, lembra? É, para quem tivesse informação que levasse a captura de um dinossauro. Mas o que isso tem a ver com o nosso caso? E se dissermos que temos um dinossauro? Dinossauro. Esperem, é isso aí. Vamos fazer o que os gregos fizeram em Troia. Isso, vamos invadir a Reptordaine com mil barcos. Mas onde vamos conseguir cinquenta mil remadores? Estou falando do cavalo de Troia. Só que não vamos usar um cavalo. Mas é claro que não. Vamos enganar o Veloz com o nosso dinossauro de Troia. Por que você não volta à forma humana para eu ver como você ficou? Claro que não. Aí eu verificaria a sua identidade e descobriria onde está escondendo aqueles cinco dinossauros perfeitos. Desista dos seus planos humanos fúteis. Junte-se a mim de novo. Juntos, concretizaríamos o meu plano de domínio global dos dinossauros. Pronto. Beleza, o plano é o seguinte. Prendemos a jaula no jipe e o Caruso dirige até a Reptordaine. Antes de chegarmos, a Fiona entra na jaula e vira Dino. Enquanto o Roger, o Buzz e eu entramos no compartimento secreto. Quando o Veloz levar a jaula para a sua toca, nós saímos e resgatamos a senhora Moynihan. Ué, cadê o Caruso? Estou na maior pinta ou não? Mas pra que esse cavanhaque? Pro caso do Veloz me ver. Com esse disfarce, ele nunca vai me reconhecer. Ele pode não reconhecer a sua cara. Mas ninguém vai esquecer esse topetinho aí. Hã? Oh. Fechado ou não? Incrível. Fiona, agora é com você. Vai, Dino! Oh, vai, Dino! Se ele não morder a isca agora, não morde nunca mais. Senhor, ele disse que acaba de sair da garagem subterrânea puxando o dinossauro. E que se o senhor não o quiser, ele pode levar para o zoológico. Oh, isso! É um daqueles perfeitos. Fala pra ele que vai receber a recompensa se o trouxer aqui agora. Parece que vou conseguir um mesmo sem sua ajuda. A julgar pelo sinal, é o espinossauro. Isso. Continue fazendo força. Quando o meu dinossauro chegar, você estará tão exausta que vai ter que voltar à forma humana. E aí estarei muito mais perto de capturar o resto daqueles dinossauros perfeitos. Ele chegou, senhor. Pode deixar entrar. Boa tarde, doutor Veloce. Hoje é o seu dia de sorte. Olha só essa belezinha. Paga, agora. Ele está mordendo a isca. Mas, ah, não terminei ainda, sabe? A negociação? O que ele está fazendo? Alguma coisa me diz que devíamos ter posto o caruso na jaula. Disse negociação? Do que você está falando? Estou falando de duas toneladas de espinossauro de primeira. Poxa, o açougue paga cinquenta pratas por quilo. E essa maravilha vale o dobro, o que vai dar... Duzentos mil dólares. Fechado ou não? Não tem negócio. Excelente! O quê? Não, mas espera um pouquinho. Você faz ideia de como é difícil capturar um dinossauro? Na verdade, faço sim. E fico imaginando como um jovem não tão brilhante como você conseguiu capturar um espinossauro feroz e colocar nessa jaula. Então me diga, como foi que conseguiu? Bom, eu... Androcles e o leão. Ah, seria uma boa história. Na verdade, doutor Veloce, quando achei esse dinossauro, ele estava sofrendo com um grande espinho na pata, correndo um risco pessoal enorme. Eu corajosamente arranquei o espinho. Aí o leão, dinossauro de agradecido, ficou meu amigo. Então, depois da escola, fui até a oficina e construí essa jaula pra ele. Isso é conversa fiada pra dinossauro dormir. Olha, senhor, é verdade. E, ah, já que a pata dele ainda está dolorida, vou aceitar a sua generosa oferta. Fechado? Fechado. Leve ele pro laboratório lá embaixo. Legal! Não se preocupe, senhora Moynihan. Vamos tirar você daqui. Seja qual for o plano, sejam rápidos. Não vou aguentar muito tempo em modo dino. Cole amostras de DNA e faça um escaneamento de corpo inteiro. Quero saber o segredo desses dinossauros perfeitos. Ele vai descobrir que somos dinossauros estudantes. Nós temos que impedi-lo. Segurem os cavalos. Nós precisamos esperar o sinal da Fiona. Senhor, o rapto. Oh, chinela. Vai, Dino! Vai, Dino! Vai, Dino! Cuidado com os gregos e os seus dinossauros! Hoje é meu dia de sorte. Comprei um, vieram três de graça. Cole amostras de DNA. Agora sei como uma cobeia se sente. Tem que ter um jeito de sair dessa. Que botões são aqueles? Eu não consigo ler. Deve estar escrito em raptores. Não. É latim. Por que o veloce usaria latim? Por que ele está por aí faz tempo e devia falar latim numa outra época? Conheço essas palavras. A primeira significa aviso. A próxima é jaula. Depois frio. E solvo? Essa eu não conheço. Eu não disse que latim era inútil? Não. Podemos descobrir procurando palavras com a mesma raiz, como resolver. Dissolver? Solvente. O que elas têm em comum? Você resolve um problema. Dissolve alguma coisa na água. Tira a tinta com um solvente. Todas indicam romper coisas. Ou se livrar de alguma coisa. Ou se libertar dela. Livre de um problema ou livre de tinta? Ou livre dessa jaula? Deve ser o botão para abrir. E se for para dissolver solvente de dinossauro? Temos que correr o risco. Pega eles! Pega eles! Não! 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 Vamos! Mas é nossa chance de agarrar o Veloce e destruir o laboratório dele. Essa jaula não vai prender o Veloce por muito tempo. Ele é forte e inteligente demais. Temos que pegar a senhora Moynihan e cair fora agora! Que legal que você está bem. Me orgulho de todos vocês. Não só por me salvarem, mas por fazer isso com inteligência, usando o que aprenderam. Quem diria que a mitologia grega podia ser tão útil? Ou latim? Scientia est potencia. Saber é poder, cara. Com certeza. É por isso que eu adoro lecionar. E porque vocês precisam estudar firme e completar sua educação. É, tudo o que aprendemos tem valor. Olha a história americana. Já se passaram 200 anos e a festa do chá de Boston continua sendo importante. Você tem toda a razão, Caruso. Entender por que lutamos pela nossa liberdade é importante hoje e sempre foi. Eu me referia ao chá. O U-Long é o meu preferido, com uma pitada de mel e limão. Vai bem com o bolo de framboesa. Deixa eu jogar ele no mar, senhora Monihan. Por favor. Eu sou, eu sou, o Esquadrão Dino, eu sou. Você não precisa ser um herói do Esquadrão Dino para ajudar a salvar o planeta. Seja legal, economize, reutilize e recicle. Eu sou o meu DNA. Uma vida normal, tento levar, mas sem perigo.